Meu pai mandava em toda essa região. Nunca imaginei ocupar o lugar dele. Me tornar coronel por essas bandas. Tá preocupado com minha vida. Parece que tá virando de cabeça pra baixo. Não escolhi essa vida. O destino escolheu pra mim. Não sei nada de algodão, Clemente. Eu vou estar do vosso lado, doutor. Do mesmo jeito que estive do lado do coronel. E nunca fugi do meu destino. Tá vendo isso tudo aqui? E quem que é? É seu. Dia 14 estreia. A nova novela das nove. Velho Chico.